Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jairo da JCD Box USA. Hoje eu vou mostrar pra você aí mais um dia de trabalho aqui do lado da Disney, na Bonnet Creek. Eu estou aqui na rede de hotéis Windingham, na Flórida, em Orlando. Valeu? Vou mostrar pra você aí como é que é o início do meu trabalho. Aqui são 10h30 da manhã. Galera, quer vir pra América? Aqui não é mole não, viu? Rapadura é doce, mas não é mole. Olha aí. Viola! Vamos pro trabalho! Aqui ó, eu estou tendo que forrar essas grades aqui ó, pra elas não serem manchadas, sujas. Porque o pessoal está descendo num trilho, num carrinho, através de dois cabos de aço pra pintar toda essa grade. Ah, pra pintar a parede. Aí pra não sujar a grade a gente está protegendo com o plástico. Esse plástico aqui ó, e fita. E eu uso isso aqui ó, o estilete. Valeu? Vamos lá. Ó, é bem simples, rápido e fácil. Só faço forrar aqui. Eu aperto aqui desse lado. Puxo esse lado de cá agora. Aqui, aqui, aqui. Puxo pra baixo. Colo aqui. Puxo esse aqui. Puxo esse aqui. Esse aqui eu trabalho numa empresa, pessoal, de pintura, construção e reforma. Ela é de Pompano Beach, é uma empresa maravilhosa. Essa é a minha segunda casa. Muita gente fala que emprego não é casa de ninguém, mas aqui eu estou construindo o meu sucesso e dando a proteção e o sustento da minha família. Então, quando você tiver um trabalho aqui, dê valor. Valeu? Que as condições aqui não são iguais ao Brasil, não. É pau, é viola, é muito trabalho. Mas você é compensado pelo que você faz. E trabalhador aqui é respeitado. Olha como é que eu ando aqui ó, todo sujo, imundo. Vou no Walmart, no Shopping, na Lotérica, na farmácia. Todo mundo me respeita. Ninguém me olha atravessado. Pronto, galera. O trabalho é esse aqui ó. Só era forrar e proteger a grade pra não ser pintada. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. E onde é que eu fico ó. Olha só. Que lugar lindo, hein? Maravilhoso. Mas aqui na Flórida, parceiro, é pau. Não é brincadeira. Se tu gosta de trabalho, você vai ser vencedor aqui. Você vai ter a glória. Você vai alcançar o sucesso. E seus sonhos vão se realizar aqui de verdade. Eu sou pintor. Não estou imitando o cara não. Eu sou pintor. Pintor aqui na Flórida. E tenho o maior orgulho e prazer de falar que eu sou pintor. Tá? Pessoal, senta o dedão no like aí. Assina o nosso canal e ajuda aí o JCD Electronics a trazer mais vídeos pra vocês aí toda semana. Tá bom? Olha que lugar lindo, rapaz. Vamos trabalhar? Tchau, tchau.